A garota piradinha Mendes Yeah, dormamos! Piripi, piripi, piripiri, piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiri, piradinha Ela se vuelve louca quando chega na pista 1, 2, 3 É Gabriel Palin E Henry Mendes Ha, ha, ha Gabriel, eu lembro! Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar E depois de um rato, ela bebe e se motiva Suelta os tacones, é uma bomba explosiva Piripi, piripi, piripiri, piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiri, piradinha Ela se vuelve louca quando chega na pista Ela não anda, ela desfila Com sexo e movimento e seu corpo de viva Todo mundo fala de sua forma tão sensual E sua cara de menina com ganas de bailar Mas depois de um tempo, bebe e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha perde a linha Piripi, piripi, piripiri, piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiri, piradinha Ela se vuelve louca quando chega na pista Piripi, piripi, piripiri, piradinha Baila, 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 quero com você dançar Piripi, piripiri, piripiri, piradinha Ela tá doidinha, baila, 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 baila Baila, 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 quero com você dançar Mininda garotinha, que é muito espectacular Dar o movimento, abaixa, abaixa, sem parar Que me pongo maluco quando vello e vai dançar É Gabriel Balí E Henry Méndez Piripi, piripiri, piripiri, piradinha Ela se vuelve louca quando chega na pista 4, 2, 1 É Gabriel Balí E Henry Méndez Ha, ha, ha Gabriel, I remember Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar E depois de um rato, ela bebe e se motiva Suelta os tacones, e se é de uma bomba explosiva Hum 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 E depois de um rato, ela é de uma bomba explosiva Obrigado.